O segundo futuro, que eu vou chamar de Futuresum, ele tem esse nome, vocês provavelmente vão achar ele mais esquisito, mas ele não é mais esquisito, ele é super simples de conjugar. Como que a gente conjuga? O Futuresum, cuidado para te substituir que não tem E no final de Futures, tá? Futuresum, só com a T-R. O Futuresum, a gente conjuga da seguinte forma. Sujet, mais, sujet, plus, verbo conjugué, o Futuresum. Então, é um verbo só, não é um tempo composto, como o tempo anterior, em que a gente colocava dois verbos. Aqui, eu vou usar um verbo só, que é de fato o verbo que eu quero conjugar. Como que eu vou conjugar esse verbo? Eu tenho que decorar como são as terminações, as terminações do verbo. E aí, ele é extremamente simples, porque para a grande maioria dos verbos, eu preciso apenas... Copiar o verbo no infinitivo, então eu vou pôr assim, ó, verbo à l'infinitif, infinitif, infinitif, tô com dificuldade nessa palavra. Mais terminações. O que seria essas terminações? A gente vai ver agora. Então, para je, a terminação vai ser ai. Deixa eu pôr em pequeno para ficar claro que é um i. Para tu, a terminação vai ser as. Para il, el e un, a terminação vai ser a. Para nu, a terminação vai ser o-n-s. Para vu, vai ser e-z. E para il ou el, né, eles ou elas, vai ser o-n-t. Então, se vocês olharem, por exemplo, essas duas aqui são idênticas ao presente. Para quem não lembra disso, dá uma olhada lá na minha playlist, verbos do primeiro grupo no presente, que a gente já tem essa aula lá gravada no YouTube. Tá, gente? Então, vamos lá. Essas são as terminações. Então, é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu pôr assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar o verbo no infinitivo e eu vou colar, junto com o verbo, essas terminaçõezinhas aqui. Que a gente viu. Deixa eu pôr elas assim para ficar claro que é isso. E vai anotando aí no seu caderno. Então, vamos lá com um exemplo? Eu vou começar com os exemplos mais simples, que são os verbos em er. Aqueles verbos que terminam em er, que a gente falou que são os do primeiro grupo. Que são os verbos mais estáveis. A maioria dos verbos em francês são deste grupo. E eu quero que vocês me mandem um exemplo de verbo em er. Quem me manda aí? De alguma coisa que você queira realizar esse ano. Vamos pegar o parler? Parler no francês. Então, se o seu projeto é parler, parler francês, falar francês. Então, vamos lá. O que você vai fazer? É que você vai copiar os sujeitos. Je, tu, il, ou el, ou un, nous, vous, il, ou el. Copiei os sujeitos. Aí eu vou pegar o verbo que eu quiser conjugar em er. Pode ser verbo em er, pode ser verbo em ir também, tá? E aí eu vou simplesmente copiar o verbo. Parler. E aí eu vou fazer assim, um copy-paste que vai ficar mais fácil, tá? Copy-paste. Copy-paste. Opa. Copy-paste. 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 Copiei aqui o verbo no infinitivo mesmo, do jeitinho que ele está. E aí eu vou pegar e copiar essas terminaisons no final deles. Então, ó, só que é junto, tá? Na mesma palavrinha aqui, é só o final que eu vou colocar. Deixa eu pôr assim, que pra mim vai ser mais fácil. Então, eu já vou ler pra vocês como vai ficar isso aqui. Vai aproveitando aí pra anotar. Ó, então agora eu vou ler pra vocês. Então, viram como é simples? Eu preciso só saber o verbo no infinitivo, copiei o verbo no infinitivo e copiei as terminaisons. E aí vai ficar, je parlerai. Repete aí comigo. Je parlerai. Par-le-ré. Vamos por assim. Je parlerai. Tá? Aqui eu anotei pra vocês como seria a pronúncia em português. Lembrando que quando a letra é grande, quando eu coloquei maiúscula, é simplesmente as letras como elas são em francês. Porque ela tem uma diferença na sonoridade do francês e do português. Vamos repetir até aí? Então, repete aí comigo. Se você quer que o ano seja o ano definitivo do francês, não adianta assistir sem prestar atenção. Ou assistir, puta, que só pra bisbilhotar. Não, cara. É pra você ativar o seu francês. Cara, né? Mas eu sou paulista mesmo. Eu posso ser mulher também. Então, é pra você ativar o seu francês. Não perde a oportunidade de realmente falar. E se você deixar e não falar? Cara, eu tô perdendo meu tempo. Você tá perdendo seu tempo. E, principalmente, o futuro vai continuar sendo no futuro. Você ficar pensando, ah, eu vou falar francês um dia. E não tomar atitude. Você não tomar atitude de simplesmente repetir aqui. Você vai estar simplesmente perdendo seu tempo. Então, vambora. D'acord? Então, vou lá. Recomeçar. E eu quero que vocês repitam todos comigo. Quem estiver repetindo, manda aqui repetindo. Pra eu saber se vocês estão me acompanhando. Olha lá. Eu parlerai. Tu parleras. Il parlerá. Feminino. Elle parlerá. E, no plural, né? A gente. On parlerá. Tá vendo que tu parleras, il parlerá, elle parlerá, on parlerá? O som do verbo é exatamente idêntico. Apesar de eu falar, de eu escrever diferente. Só letra devagar. Je parlerai. Repete. Fazendo essas pausas nas sílabas. Je parlerai. Abre esse som. Segunda pessoa. Tu parlerá. Il parlerá. Vou falar mais uma vez se você falar comigo. Il parlerá. Elle parlerá. El parlerá. El parlerá. On parlerá. On parlerá. E aí, o último. O último não, né? O plural agora. Nous parlerons. Nous parlerons. Nous parlerons. Repete aí comigo também. Nous parlerons. Nous parlerons. Depois. Vous parleré. Vous parleré. Preste atenção. Não é mais ré. É ré agora. Porque é zé no final da palavra, vai me fazer o som é. Tipo, Elisa. E não é. Tá? Não é tão aberto. Eu vou repetir aqui, ó. Vous parleré. Vous parleré. E o último. Ils parleront. Ils parleront. Ils parleront. Elles parleront. Elles parleront. Então, gente, o que tem de característico no som do futuro? Simples, que é o que a gente tá vendo. Se você observar bem, é a letra R. Então, vamos por aqui, ó. Son. Característico. Característico. É o R. Sempre tem a sonoridade do R. Sortir. Eu vou sair mais. Tá bom? O que eu faço com os verbos que terminam por R e E na outra ordem? Seriam verbos do terceiro grupo, né? No terceiro grupo, a gente tem os verbos irregulares. Verbos diferentes, cada um de um jeito. E aí, a gente vai fazer o quê? Quando um verbo termina por R e E, eu vou tirar o E e eu vou colocar a mesma terminaison, só que sem o E. Vamos ver um exemplo? Contendre. Entender. Contendre. Então, eu vou pegar aqui, tirei isso aqui. Isso aqui é o que vai desaparecer. E aí, vai ficar a mesma coisa. Je comprendrai. Tu comprendras. Il comprendra. Nous comprendrons. Vous comprendrez. Il... Eu só pus o il, gente. Mas vamos por as mulheres aqui, né? El comprendra. E aqui, il comprendra. E aqui, il comprendra. El comprendra. Tá? Então, mesma coisa. A única diferença foi que eu tirei a letra E para poder complementar com essas pessoas todas. D'accord? E aí, vai ficar a letra E para poder complementar com essa pessoa. E aí, vai ficar a letra E para poder complementar com essa pessoa. Obrigado.